Música Morreu aos 36 anos o prefeito da cidade de Alfredo Vasconcelos na região do Campos das Vertentes, Mauro César de Oliveira. Ele faleceu neste domingo, confirmou oficialmente a prefeitura de Alfredo Vasconcelos. Há quase uma semana, Maurinho estava em uma unidade de terapia intensiva. Na terça-feira, o prefeito sofreu um aneurisma durante o almoço em casa. Ele foi socorrido e levado pelo SAMU ao Hospital Regional de Barbacena. Depois de vários exames, os médicos suspeitaram de um AVC hemorrágico. Maurinho foi transferido para a Santa Casa de Misericórdia, também em Barbacena. Um exame de arteriografia realizado na quarta-feira, dia 31 de maio, confirmou o diagnóstico. Um aneurisma da carótida esquerda. O procedimento indicado nesses casos não poderia ser feito na Santa Casa de Barbacena. Ele foi levado, desta vez, para o Hospital São Judas Tadeu, na cidade de Oliveira, Unidade Hospitalar, referência em alta complexidade em neurocirurgia endovascular. No mesmo dia, foi realizado o procedimento cirúrgico. Após a intervenção, o prefeito Maurinho seguiu para a UTI do hospital, onde faleceu neste domingo. O prefeito deixa a mulher e uma filha de dois anos. Maurinho foi eleito prefeito de Alfredo Vasconcelos para o mandato de 2021 até 2024 pelo Partido Progressista e já havia sido vereador no município na legislatura de 2017 a 2020.